Fala galera, beleza? E seja muito bem-vindo a nossa quinta aula de Shopify. Se você chegou até aqui, eu quero te parabenizar porque você está empenhado junto comigo a criar essa loja online de sucesso e faturar mil reais em sete dias. E a aula de hoje eu vou falar sobre como escolher os produtos campeões de vendas para a nossa loja. Eu vou mostrar como que a gente escolhe esses produtos, eu vou mostrar como que está o potencial de vendas desse produto e eu vou mostrar o site onde a gente escolhe esses produtos potenciais, beleza? Então a gente vai usar a ferramenta Google Trends, a gente vai usar a ferramenta Econ Hunt e também o AliExpress onde vai ser o local principal que a gente vai conseguir importar esses produtos campeões, beleza? Então eu vou colocar somente um produto na nossa loja, eu vou fazer uma descrição matadora porque a descrição é o ponto crucial para a gente conseguir persuadir os nossos potenciais clientes a comprarem. Então basicamente eu vou falar sobre a estrutura de uma descrição, os pontos cruciais desde o começo dessa estrutura até o final quando a gente coloca o review de outras pessoas que já compraram esse produto, beleza? Então é uma aula muito legal, aula muito importante e vamos lá para a tela do meu computador porque lá eu vou mostrar exatamente como fazer tudo isso, beleza? Vamos lá? E damos início a nossa quinta aula, beleza? Mas antes de começarmos com a aula prática, eu gostaria de destacar alguns pontos que são algumas regras que a gente tem que seguir na escolha de um produto perfeito, beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração na hora de escolher um produto campeão é a utilidade. A utilidade como funciona? Você precisa saber se é um produto de fácil manuseio e útil e que tenha uma boa aceitação, beleza? Então vamos escrever aqui, ó, produto de fácil manuseio e útil e de boa aceitação. Então esses produtos têm um potencial de venda maior, uma vez que são produtos que o seu cliente vai ter que usar diariamente. Então o segundo ponto que a gente tem que levar em consideração na hora de escolher um produto campeão é o potencial de vendas. Então vamos escrever aqui potencial de vendas. Como que você consegue identificar um produto com potencial de vendas? Fazendo pesquisas de mercado. Então essa pesquisa não é nada mirabolante, é uma pesquisa muito simples que você tem que fazer na plataforma Google Trends. Além dessa plataforma, você consegue identificar um produto viral através de outros sites que já vendem esse produto e também no site AliExpress. Você consegue identificar a quantidade de pedidos que esse produto já teve. Então vamos colocar aqui Google Trends, vamos colocar quantidade de pedidos. Ok. E temos que saber também se é um produto viral, se ele está em alta nesse momento. Por exemplo, chaveiros dos personagens do filme Vingadores Ultimato, entendeu? Porque é um filme que esteve em alta esse ano, então o potencial de vendas desse produto é muito maior, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, Google Trends, quantidade de pedidos. A gente tem que saber também se esse produto já teve sucesso de vendas em outros países. É muito importante saber disso porque o potencial de sucesso e aceitação desse produto, se ele já teve em outros países, é muito maior aqui no Brasil. Então temos que levar em consideração todos esses pontos na questão de potencial de vendas, ok? E a terceira informação que eu tenho que destacar aqui é o preço, ok? Para escolher um produto campeão no AliExpress, você precisa escolher um valor abaixo de 50 dólares. Porque produtos acima de 50 dólares, eles têm maior probabilidade de ficar parado na alfândega. Então produtos com menos de 50 dólares, além de ser um produto mais barato e o seu público vai ter mais confiança na hora de fazer a compra, é um produto que você não vai ter dor de cabeça caso ele fique parado na alfândega e você tenha que pagar impostos, entendeu? Então vamos colocar aqui produto mais barato que 50 dólares. E o quarto ponto que a gente tem que levar em consideração também é o frete, entendeu? Então, quando o produto é enviado lá da China, do AliExpress, o frete tem que ser via EPECT. Para o frete facilitar, não existe um acordo lá da China aqui com o Brasil e a entrega dele, o prazo de entrega é muito menor que as outras modalidades de frete, beleza? Então vamos colocar aqui frete e packet. Ok. E o último ponto é o fornecedor. Esse fornecedor, ele tem que ter uma reputação acima de 4,5 estrelas. Assim você consegue perceber que esse fornecedor, ele é muito comprometido com o trabalho dele e ele entrega a maioria dos produtos dentro do prazo, beleza? Então partindo desse princípio, vamos salientar aqui que a gente tem que levar em consideração todos esses pontos na hora de escolher um produto campeão, beleza? Então a partir daí eu gostaria de mostrar para vocês também alguns princípios básicos para a gente criar uma descrição matadora em relação a esse produto. Então vamos partir para o nosso slide. A partir de agora você vai aprender as técnicas mais incríveis na hora de criar uma descrição matadora na sua loja Shopify. A primeira coisa que você tem que colocar na sua mente é que o seu cliente ele vai comprar através da persuasão. Uma vez que você não tem reputação em nenhum lugar, sua loja surgiu agora, que você também não tem credibilidade no mercado. Então a persuasão é a palavra-chave aí para você conseguir fazer a sua primeira venda, beleza? Não só a primeira venda, mas também vendas recorrentes. E como esse tipo de persuasão funciona? Através de gatilhos mentais. Você vai precisar usar gatilhos mentais para você conseguir fazer o seu cliente comprar no menor tempo possível, beleza? Entendam uma coisa, as pessoas não entram nas redes sociais para fazer compras. Ninguém acorda um dia e fala, bom, hoje eu vou no Instagram ou no Facebook para comprar uma capinha de celular. Ninguém faz isso. Sabe por quê? Porque as pessoas entram nas redes sociais para interagirem com outras pessoas. Então a partir daí você tem que entender que para fazer venda nas redes sociais você precisa despertar a oportunidade nessa pessoa. Existem três tipos de clientes e potenciais clientes. Existem aqueles que têm certeza do que querem, aqueles que entram em sites que já conhecem, vão lá e compram e já era. Esse público é muito difícil você atingir. Existe aquela pessoa que talvez vá comprar alguma coisa e espere uma oportunidade. E existem aquelas pessoas que precisam de um produto, mas elas ainda não sabem que precisam desse produto. Então é esse tipo de público que a gente atinge. Quando elas veem algo que está de acordo com o que elas almejam, elas tendem a comprar. Só que aí você tem que usar essas técnicas de persuasão e de gatilhos mentais para você conseguir atingir essas pessoas. Então partindo desse princípio, vamos entrar aqui no nosso slide para você entender melhor como todo esse processo de criação, de descrição funciona. Então vamos aqui na página 2. Você tem que entender quem é o seu público-alvo, quem é o seu cliente. Então aqui você pode ver que eu coloquei, ao escrever sua descrição do produto, tenha essas questões em mente. Ok? Então vamos aqui. Como essa pessoa chegou à sua página? Como que você conseguiu atrair essa pessoa para o seu site? Você tem que entender o que o seu cliente pensou na hora que ele clicou lá na sua página de vendas. Beleza? Você tem que saber exatamente o interesse dele. Então aqui, quais são os seus interesses normalmente? Você tem que saber o interesse do seu cliente. Se ele só está fuçando, se ele realmente precisa daquele produto. Você precisa entender a mente do seu cliente para poder fazer uma campanha de marketing matadora. Beleza? E aqui, por que essa pessoa estaria interessada em sua loja Shopify especificamente? Você tem que saber por que ela está interessada. Através do seu produto, através do layout da sua loja, você tem que entender o seu público para você fazer um layout e fazer um estilo de loja exatamente para atrair esse potencial cliente. Você vendo dessa forma parece muito complexo, mas não é. Uma vez que você importa um produto e você entende como o seu público-alvo funciona, você vai entender todas essas questões automaticamente. Ok? Então, como essa pessoa descreveria o produto para um amigo? Ok? Você tem que saber também como ela descreveria esse produto para um amigo para você conseguir descrever esse produto para ela. Conseguiu entender? E quais são os recursos ou benefícios que interessariam mais a essa pessoa? Então, para você criar uma descrição matadora e criar um nicho, inclusive, você tem que criar um mapa da persona para você criar um público-alvo específico. Por isso que eu sempre digo em meus vídeos que uma loja de nicho é muito mais rentável que uma loja que você quer vender tudo para todo mundo. Porque aí você não vai conseguir vender nada para ninguém, beleza? Então, entendemos aqui. Saiba quem é o seu público-alvo. Vamos para a página 3. Qual é a maior dor do seu cliente? Discrimine os principais dores do seu cliente. O que ele pode esperar do seu produto? Aqui eu coloquei a descrição do produto que a gente vai trabalhar, que é aquela capinha que eu mencionei anteriormente. Então, quanto vale o conserto do seu celular? Já imaginou ficar sem o seu Galaxy porque você se descuidou um pouco e quebrou? Então, aqui você tem que atingir qual é o maior problema que o seu cliente vai ter se ele não usar aquela capinha. Então, isso serve para qualquer tipo de produto. Aqui eu estou especificando o produto que eu vou vender na minha loja, mas isso vale para qualquer tipo de produto. Você tem que entender qual é a pior dor que o seu cliente vai ter se ele não usar o seu produto, beleza? Então, aqui ó. O pior ainda é esperar vários dias para consertar e ficar sem todos os seus dados salvos. Pois é. Com a case magnética blindada, você vai ter seu Galaxy protegido e não vai correr o risco de ficar sem suas redes sociais e seus contatos. E permeada, blindada e estilosa, esta case vai salvar a vida do seu Galaxy. Vocês podem perceber que eu converti aquela principal visão do meu cliente, que ele só entrou na loja para olhar e eu comecei a colocar na cabeça dele. Não, não é bem assim. Você precisa desse produto porque você pode ter um dano ou algum problema com o seu smartphone. Está vendo? Então, é assim que vocês têm que pensar. É dessa forma. Porque aqui a gente vai trabalhar com persuasão e venda rápida, ok? Então, vamos para a nossa terceira página. Você tem que listar também nessa descrição os maiores benefícios do seu produto. Tudo em ordem cronológica, beleza? Então, aqui eu coloquei. Discrimine quais são os maiores benefícios que o seu cliente vai ter ao adquirir esse produto. Então, aqui eu coloquei uma descrição muito simples, onde eu coloco exatamente o que o produto faz, beleza? Não se preocupe em achar essas informações, porque na página de vendas, o produto onde você vai importar, lá no Aliexpress, você vai ter todas essas informações, ok? Então, aqui eu não vou ler. É só para vocês entenderem como eu coloquei os maiores benefícios desse produto, ok? Então, vamos aqui até a quinta página, o quinto conceito que eu quero destacar para vocês. Discrimine os detalhes do produto. Não deixe passar nada. Você tem que deixar explicitamente todas as informações necessárias para o seu cliente em relação ao seu produto, ok? Então, você tem que colocar se é uma capinha dura, se é uma capinha de vidro temperado, se ela é uma capinha flexível. Então, você tem que colocar tudo isso. Bordas, mas tudo isso também você vai conseguir lá na página de vendas do produto, lá no Aliexpress, beleza? Então, vamos ao slide 6. Informe quais são as maiores vantagens do produto. Aqui você irá discriminar as vantagens do seu produto. Você não vai mais gastar milhares de reais consertando o seu celular. E pior, mesmo assim, nunca mais voltará a ter o mesmo desempenho. Aqui eu ainda toquei um pouco na dor do seu cliente, caso ele não adquira a nossa capinha magnética. Nossa capinha magnética é fácil de aplicar e protege 100% o aparelho. Totalmente discreta, seu celular ficará mais bonito do que outras capinhas convencionais. Está vendo que aqui também eu coloquei por que o meu produto é mais diferenciado do que o produto do meu concorrente. Você tem que destacar por que o seu produto é melhor, beleza? Vamos para o slide 7. Essa questão tem uma ligação com a anterior. Nessa fase você deve informar detalhadamente qual é o seu maior diferencial em relação aos seus concorrentes. Frete grátis para todo o Brasil, 50% de desconto, promoção somente essa semana. Parcelamos em até 12 vezes sem juros através do PayPal e no cartão de crédito também, né? Que eu acabei não colocando, mas você tem que destacar que você parcela em até 12 vezes, porque o PayPal realmente é isso, né? Você consegue fazer esse parcelamento. Então, vamos ao item 7. Garantia. Você tem que deixar bem claro todas as garantias que você vai dar para o seu cliente para ele ter maior conforto na hora de realizar a sua compra. Aqui eu coloquei também alguns termos. Vocês podem até copiar e colar esses termos aqui para ficar mais legal aí para vocês e não ter tanto trabalho assim na hora de criar uma garantia própria. Aliás, que você criando uma forma autêntica de falar sobre a sua garantia é muito melhor, beleza? Então, aqui eu digo, você precisará disponibilizar uma garantia sólida para que o seu cliente não tenha objeções ou questionamentos. Então, aqui eu coloquei uma bela garantia. Aqui eu falei que se ele não ver resultados ou reembolso é total em até 14 dias, beleza? Aqui é em relação aos meus produtos da Eco Carbon. Você pode adaptar essas informações no seu produto. E aqui eu coloquei a loja Blind Case. E por último, vamos falar sobre gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? São estímulos que você coloca na mente do seu cliente para ele tomar uma ação no menor tempo possível. Então, aqui nessa descrição especificamente, a gente vai colocar os gatilhos mentais de prova social e escassez também. Então, aqui, utilizaremos o aplicativo AliReviews para obter os comentários de clientes que já adquiriram o seu produto. Gatilho e prova social. Então, aqueles comentários que vão aparecer lá no final de depoimentos de clientes já é um gatilho mental de prova social. E aqui, usaremos um temporizador de escassez para que o seu cliente fique ciente que aquela determinada oferta é por tempo limitado. Gatilho mental de escassez. O seu cliente tem que tomar uma ação na sua loja no menor tempo possível. E através de gatilhos de escassez, essa ação é muito mais rápida, entendeu? Então, recapitulando, só para vocês entenderem como funciona um processo de vendas através de uma loja de dropshipping, você precisa fazer vendas e mexer com a emoção dos seus clientes. É só dessa forma que você consegue fazer essas vendas. através de estímulos e gatilhos mentais. Ele vai tomar uma ação muito rápida e ele não vai pensar muito para fazer essa compra. Então, partindo desse slide, vamos dar início à nossa aula prática. E agora eu vou mostrar também como vocês fazem cada uma dessas etapas, beleza? Bom, pessoal, já estamos na nossa loja Blind Case. E a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar em produtos. Aqui vocês podem ver que já tínhamos importado os dois produtos, só que foram em caráter de exemplo, entendeu? A gente vai fazer a criação de um produto do zero. Então, vamos em Apps. A gente vai clicar em Oberlo. Beleza, já temos o Oberlo aqui aberto. Ele só precisa ficar aberto para a gente conseguir fazer a importação dos produtos do AliExpress para a nossa loja, ok? Então, vamos no site do AliExpress. Eu já deixei algumas abas abertas aqui e agora a gente vai fazer uma análise para garimpar os melhores produtos para a loja. Eu vou fazer um exemplo de dois nichos diferentes para vocês entenderem como funciona o processo de garimpar produtos campeões, ok? Então, aqui vamos exemplificar uma loja de produtos de beleza. Então, vamos colocar aqui massagem. Isso é só um exemplo, viu, gente? É só para vocês verem como funciona esse processo. Ok, chegamos aqui na página de produtos e já conseguimos ver que existem vários produtos aqui bem legais para a gente conseguir vender na nossa loja, beleza? Então, os princípios básicos para vocês identificarem um produto campeão é o seguinte, ó. Produtos e Packet, como eu havia falado anteriormente. Quantidade de pedidos, ok? E qualificação de estrelas do fornecedor, beleza? E aqui, vocês podem ver que existem milhares de produtos que são ePACKT. Então, a maioria desses fornecedores fazem esse tipo de envio, ok? E agora, vamos nos atentar também a quantidade de pedidos. Essa quantidade a gente vê aqui, ó. Então, vamos observar alguns produtos aqui. Olha, esse já vemos que é um produto de alto potencial. Só que eu já sei que esse produto já é vendido no mercado há muito tempo. Então, eu já sei que é um produto que vende muito. Mas, provavelmente, eu não colocaria na minha loja porque eu já identifico esse produto, como está há muito tempo no mercado, como um produto saturado. Eu quero produtos inovadores e produtos campeões e produtos que chegaram há pouco tempo no mercado, beleza? Olha, achamos um produto que tem um potencial de vendas. Por quê? Vamos entrar na página do produto para vocês saberem como funciona esse processo de análise. Aqui, ó. Vocês podem ver que tem 4.833 pedidos desse produto. Beleza? Então, ó. 4.7. Esse fornecedor é um bom fornecedor para a gente, ó. Porque ele está acima de 4.5. Beleza? Aqui, 26,8% de avaliações positivas. Isso já está ótimo também para a nossa avaliação. Outra coisa muito importante que vocês têm que levar em consideração. Se esse produto, ele tem vídeo. Então, esse é um estilo de produto que tem um alto potencial de vendas, ok? Bom, e agora vamos pesquisar sobre outro tipo de nicho. O nicho de smartphone. É um nicho que vende muito. Quem não tem um smartphone hoje em dia? Eu levei em consideração dois micronichos, que são pessoas que têm iPhone e pessoas que têm Samsung. São os smartphones mais vendidos do Brasil. Então, todas essas análises você tem que fazer para conseguir encontrar um produto campeão, ok? Então, vou escrever aqui, ó. Capa magnética para iPhone. Vamos ver aqui. Ó. Aqui já tem muitos fornecedores bons, ok? Então, ó. A maioria usa E-Pact. Aqui, as estrelas estão boas. E a quantidade de pedidos também está boa. Então, vamos clicar nesse fornecedor aqui, ó. Ok. Ele já tem muitos pedidos aqui. Ele tem muitos votos. É... 9.865 votos, entendeu? As avaliações positivas. É... 94.5, ó. Ele tem 4.5. Tá na média, ok? Menos que isso, não dá para a gente fechar, beleza? Esse produto tem vídeo. E ele vende somente para iPhone. Então, eu vou enxugar ainda mais o nosso micro nicho. Então, eu vou vender somente para pessoas que têm iPhone, ok? Então, não é preconceito. Mas pessoas que têm iPhone têm maior poder aquisitivo. A probabilidade dessas pessoas comprarem uma capinha um pouco mais cara é muito grande, ok? Então, vamos importar esse produto, porque é o que eu já tinha escolhido para a nossa loja. Para importar esse produto, a gente só clica no nosso botão aqui da Aldergo, ok? Então, vamos clicar na nossa extensão. Sucesso. Sucesso. Nosso produto já foi importado para a nossa loja. Agora, vamos entrar lá no site da Aldergo para ver se está tudo certo. Beleza. Nosso produto já foi importado com sucesso. Então, uma vez que esse produto estiver aqui, a gente vai editar ele lá na nossa loja, diretamente da Shopify. Mas, antes de fazer isso, eu gostaria de falar para vocês sobre a ferramenta Google Trends. Então, vamos entrar aqui no Google Trends, só para vocês entenderem basicamente como funciona também esse processo de escolha de produto perfeito, ok? Então, vamos colocar aqui Google Trends. É o primeiro site que aparece aqui no Google, beleza? Então, vamos clicar aqui. Olha, pessoal, para quem não conhece, o Google Trends é uma ferramenta do Google onde você consegue pesquisar os assuntos que estão mais em alta atualmente. Então, se você estiver procurando por um produto, esse é o melhor lugar para você conseguir fazer essa análise desse produto, beleza? Então, basicamente é muito simples. Aqui, você clica nesse termo de pesquisa. Vamos supor que vamos colocar aqui iPhone. Vocês podem ver pelo gráfico aqui que o termo iPhone, ele está muito na média, entendeu? Então, o gráfico nem sobe nem desce. Tem algumas oscilações aqui, mas é totalmente estável, entendeu? Então, se você estiver pesquisando sobre um produto, essa ferramenta é muito legal. Porque, por exemplo, se for um assunto como, vamos ver, capinha para iPhone. Está vendo? Capinha para iPhone também está na média. Então, esse tipo de pesquisa aqui também vai ajudar bastante você a escolher um produto. Porque, por exemplo, se esse gráfico estiver caindo, significa que o nível de pesquisa das pessoas não está muito alto. Então, você consegue identificar se é um produto que está em alta no momento ou se é um produto que está em decadência e já caiu. Basicamente, eu gostaria de falar sobre isso aqui no Google Trends e vamos continuar na importação do nosso produto. Então, vamos voltar aqui no Uberlo. Vamos somente alterar o título aqui. Então, vamos colocar aqui, capinha. Magnética Magnética Para iPhone. Então, vamos aqui, importar para a nossa loja. Beleza, nosso produto já foi importado para a loja. Agora, vamos editar o nosso produto na Shopify diretamente. É só clicar nesse botão aqui. Beleza, nosso produto já foi importado e a gente já consegue editar ele aqui diretamente no site da Shopify, ok? Então, vamos apagar toda essa descrição e vamos começar uma descrição do zero, ok? Então, vamos apagar aqui com o Delete. Beleza. Agora, como que a gente vai começar essa descrição? A primeira coisa que a gente tem que colocar aqui é uma informação muito relevante em relação à promoção que você está querendo colocar. Então, eu vou fazer uma descrição completa aqui, já para eu não ter que criar a descrição ao longo do curso e depois eu vou falar exatamente cada informação que eu fiz para criar essa descrição, ok? Então, eu já volto. Bom, galera, já criei a descrição e eu criei exatamente naquela estrutura que eu falei para vocês anteriormente, entendeu? Então, o primeiro passo aqui que eu coloquei foi uma copy matadora. Essa é a minha copy matadora e vocês criam as suas próprias copies, entendeu? Sejam criativos. Então, aqui, ó, um dos produtos mais vendidos do mundo chegou em nosso site. Obtenha capinha magnética para iPhone com 50% off mais frete grátis. Essa parte aqui vai aparecer logo de cara na nossa descrição, lá na página de vendas do produto, ok? Aqui, eu já toquei na dor do cliente. Quanto vale o conserto do seu celular? Já imaginou ficar sem seu iPhone por causa de um descuido que poderia ter sido evitado? Pior ainda é esperar vários dias para consertar e ficar sem todos os seus dados salvos. Pois é, com a capinha magnética para iPhone, você vai ter o seu iPhone protegido e não vai correr o risco de ficar sem suas redes sociais e seus contatos. Impermeável blindada e estilógica indiscreta, essa capinha vai salvar a vida do seu iPhone. Você está vendo aqui que eu realmente toquei na dor do meu cliente. Ele vai se sentir na obrigação de comprar esse produto. Ele vai realmente perceber que ele precisa desse produto, beleza? Então aqui, a gente vai colocar um GIF. Logo depois que eu falar sobre essa descrição, a gente já vai começar a colocar as imagens. Aqui, eu falei um pouco sobre o produto. Aqui, eu coloquei também mais uma copy, beleza? Aqui, eu coloquei um botão de comprar. Aí, eu vou ensinar como colocar esse botão de comprar aqui também, beleza? Aqui, a gente vai colocar mais uma imagem do produto. E aqui, eu já começo a falar sobre o produto. Um novo conceito de case, super magnética, etc. Então, basicamente, essa é a estrutura, beleza? Aí, aqui, eu já coloco os benefícios do produto. Já listei todos esses benefícios. Detalhes da oferta. Aqui, eu já começo a falar de promoção. Frete grátis, promoção somente essa semana e tal. E aqui, a nossa garantia. Então, para que vocês façam uma descrição matadora, é preciso que vocês usem uma linguagem do dia a dia. Nenhum potencial comprador gosta de formalidade, entendeu? Então, aqui, eu criei uma linguagem, realmente, do cotidiano do potencial comprador, beleza? A partir de agora, a gente vai começar a colocar as imagens. Mas, antes, eu vou ensinar para vocês como colocar essas figuras do Facebook. É muito simples. Vocês vão nesse site aqui, ó. Ou escreve no Google Figurinhas Facebook. Só que o endereço é esse aqui, ó. PT.PiliApp.com Então, é P-I-L-I-A-P-P.com Beleza? Então, Facebook Symbols. Vocês vão cair nessa página aqui. Então, aqui, tem todos os símbolos do Facebook. Para vocês escolherem um, é só clicar em cima do símbolo. Já foi copiado e depois vai na descrição e só cola esse símbolo. É muito simples. Beleza? Vocês também podem escolher esse aqui, se vocês quiserem. Vocês vão lá de novo no Facebook Symbolos. E é essa opção aqui, ó. E também gostaria de falar para vocês como criar GIFs. Vocês vão nesse site aqui. Eu vou deixar todos esses sites na descrição para ficar mais fácil para vocês, ok? Esse site aqui, ó. GIF.com Então, aqui, vocês podem, por exemplo, baixar um vídeo do YouTube, fazer o upload desse vídeo e criar um GIF desse vídeo, beleza? Então, vamos começar a colocar as imagens. Então, aqui, ó. Eu vou apagar esse GIF. Vocês vão em insert imagem. Enviar arquivo. E aqui eu já tinha salvo algumas imagens que eu peguei do Google. Sugiro que vocês façam a mesma coisa, seguindo essas regrinhas que eu estou mostrando para vocês, ok? Então, aqui, eu já vou colocar um GIF logo de cara. Por que colocar um GIF? Porque ele é um mini vídeo e não carrega tanto a página de vendas do produto. Então, sua página vai carregar mais rápido com o GIF do que com o vídeo convencional, ok? Então, a gente seleciona esse GIF e aqui a gente coloca o nome do produto. Isso é em caráter de SEO, beleza? Então, capinha magnética para iPhone, ok? Vamos colocar aqui o tamanho 600, que é o tamanho padrão que eu uso. E vamos inserir a imagem. Beleza. Nosso GIF já está aparecendo aqui. Vocês podem ver aqui, ficou bem legal aqui. Eu vou aumentar um pouquinho esse GIF para ele ficar exatamente do tamanho da nossa descrição, ok? Bom, consegui aumentar o nosso GIF. E agora, vamos para a próxima imagem. Aqui, eu já começo a falar do produto. Feita com 9TH, geração de vidro temperado, é muito resistente a estimulamento. Aqui, eu já coloco uma imagem relacionada ao produto, beleza? Vamos novamente clicar em Insert Imagem. Vamos procurar a nossa nova imagem. E aqui, eu já vou colocar essa imagem logo de cara. Beleza, a imagem já subiu aqui. Vamos clicar e vamos escrever a mesma coisa. Capinha magnética para iPhone. Eu não vou escrever em todos para a gente não perder tempo, beleza? Mas vocês já entenderam como funciona, né? Bom, aqui eu coloco o grande e vamos inserir a nossa imagem. Beleza, a nossa imagem já aparece aqui, ó. E agora, vamos colocar o nosso botão de comprar. Antes disso, vamos salvar para a gente não perder a descrição. Já perdi a descrição porque eu não salvei. Depois, eu tive que fazer tudo de novo. Então, sugiro para vocês clicar em salvar o tempo todo, beleza? Beleza? Ok. Já foi salvo aqui a nossa descrição. Agora, vamos voltar aqui. E vamos colocar o nosso botão de comprar. Deixa eu apagar aqui. Vamos inserir a imagem. Pessoal, esses botões de comprar, garantia, tudo isso eu vou deixar na descrição, beleza? Eu vou colocar aqui na descrição para vocês conseguirem baixar também essas imagens para ficar mais fácil para vocês aí. Então, vamos enviar o arquivo, comprar agora, abrir, clique em cima e aqui vamos colocar 600. Eu não vou escrever o texto, mas escrevo o texto. Beleza. Nosso botão de comprar agora eu achei que ficou muito grande. Então, vamos editar ele. Dá dois cliques. Aqui eu vou colocar 480x480, editar a imagem. Beleza. Agora a gente consegue ajustar ele de acordo com o tamanho da descrição. Então, vamos só ajustar aqui. Beleza. Ok. Então, o nosso botão já está pronto. Agora a gente vai precisar colocar um link clicável nesse botão. Então, como que a gente faz? Para ir direto para o checkout, né? Então, só deixa salvar aqui. Para criar um botão, a gente vai nesse maisinho aqui, ó. Canais de vendas. Beleza. Então, vamos clicar em mais. E vamos colocar aqui, ó. Botão de comprar. Vamos colocar o mais aqui. Beleza. Chegamos nessa página. E ao invés de criar um botão de comprar, a gente vai criar um link de checkout, beleza? Ok. Então, aqui a gente seleciona o nosso produto e clica no botão selecionar produto. Ok. Então, o nosso link clicável já foi criado e a gente copia o link e a gente volta lá para a página do produto. Então, vamos em produtos. Vamos clicar no produto. Vamos rolar a tela embaixo aqui. Beleza? Aqui está o nosso botão. A gente vai, nesse cadeadinho aqui, inserir link. E a gente vai colocar o link do nosso botão. Inserir link. Vamos salvar. Ok. Então, quando o cliente clicar nesse botão aqui, ele vai direto para a página de checkout, beleza? E aqui, vamos apagar e colocar outra imagem. Então, vamos inserir a imagem. Aqui, eu vou colocar a nossa imagem que fala sobre o produto. Aqui, vamos colocar 600, escreve o texto, inserir imagem. Ok. Nossa imagem aqui já foi inserida. Aí, um novo conceito de case. Supermagnética com proteção da nona geração de vídeo, garantindo a segurança do estilo único. Está vendo que vocês têm que colocar uma imagem de acordo com o que você está falando? Beleza. Aí, depois, aqui, vamos colocar outra imagem. Vamos enviar arquivo. Beleza. E vamos colocar a nossa última imagem. Eu quero colocar essa daqui, porque aqui eu falo que dá para carregar sem atrapalhar o carregamento, beleza? Então, vamos clicar em cima da imagem. 600, inserir imagem. Olha, está ficando legal a nossa descrição, hein? Depois, eu vou mostrar para vocês a página do produto. Desculpa, está passando um avião aqui. Ok. Então, aqui, a parte da descrição já está concluída. E agora, vamos aqui embaixo, vamos colocar a imagem da nossa garantia. Então, vamos apagar aqui. E vamos inserir a nossa garantia. Enviar arquivo. Selo de garantia. Abre. Inserir imagem. Olha, nosso selo já está aparecendo aqui. Esse selo é muito importante que vocês coloquem. Isso passa mais credibilidade no seu site. Então, faça isso, porque eu recomendo. Beleza. E aqui, por último, a gente vai colocar a segurança da loja, beleza? Beleza, então, vamos apagar aqui. Vamos inserir a imagem. Segurança da compra. Abrir. 600. Inserir a imagem. Ok. A estrutura da nossa descrição já está pronta. Eu estou ansioso para ver como que ela ficou. Então, vamos salvar aqui. Bom, depois de criar a nossa descrição, eu vou clicar aqui e vou colocar o nosso produto na nossa homepage, beleza? E vamos salvar, que aí ele já aparece na página inicial do nosso site. Beleza, já vai aparecer aqui na nossa homepage. E agora, vamos colocar as nossas tags. Eu vou colocar só tags de exemplo, mas vocês colocam o máximo de tags possível para vocês serem encontrados no Google, beleza? Então, aqui eu vou colocar só capinha para iPhone. Vamos adicionar. Capinha magnética para iPhone. Vou deixar essas duas tags de exemplo aqui, beleza? E aqui a gente vai tirar essas imagens do produto, porque são imagens que estão aparecendo marcas de outra pessoa, entendeu? Então, eu vou apagar todas essas imagens e a gente vai colocar outras imagens. Essas imagens vocês conseguem encontrar facilmente no Google, ok? Ok. 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 Agora, vamos adicionar as imagens ao produto. A gente pode ou pegar uma ECO URL ou a gente pode adicionar as imagens. Só que como eu baixei esse arquivo para o meu computador, a gente vai adicionar aqui. Fotos do perfil. E aqui eu já tenho as imagens do produto. Eu vou selecionar todas com Shift e Z. E vamos abrir. Beleza, essas imagens estão muito melhores do que a que estavam, né? Beleza, então está tudo certo aqui. A gente já colocou as nossas imagens do perfil. A gente já criou a nossa descrição matadora e a gente já colocou na nossa homepage. Antes de finalizar essa aula, vamos ver como ficou a nossa loja. Então, vamos visualizar. Olha que legal como está ficando a nossa loja. Olha a nossa descrição, a imagem dos nossos produtos. Aqui a nossa copy. Aqui o nosso GIF. E aqui as imagens do produto. Olha que legal. Aqui o cliente clica e vai direto para a página de checkout. Olha, mais imagens do produto. Benefícios, detalhes da oferta e garantia. Beleza? Então, na próxima aula eu vou ensinar a vocês como que a gente coloca aqui o depoimento de clientes que já compraram esse produto. Beleza? E também eu vou ensinar para vocês como que a gente edita essas variantes, como a gente vai colocar o preço ideal para o nosso produto. Beleza? Essa aula ficou muito extensa. Ficou uma aula um pouquinho maçante, eu entendo. Porque eu falei muito de teoria e a prática foi pouca. Mas realmente é necessário a gente falar sobre essa teoria para vocês entenderem como funciona todo o processo. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar todas essas imagens na descrição. E eu gostaria que vocês compartilhassem com seus amigos esse vídeo. Dá um like no vídeo. E se inscreva no canal para ter acesso à nossa sexta aula. Então, até mais. Um grande abraço.